Maria, Maria, sempre a seu dispor É só que eu venho a minha, toda minha dor Eu morro de vergonha de você também! Pra montar um bordel aqui em casa? Vagabunda! Eu acho que você puxou a nossa mãe, sabia? Cala a boca, sua vívora! O que você tá pensando? Que eu tenho medo de você? Pois devia ser! Pois devia ser! Ah, sua cachorra! Ah, sua cachorra! Ah, sua cachorra! Ela, sua cachorra! Ela, sua cachorra! Ela, sua cachorra!